Pode até me dizer que seus pais não reconheciam seu potencial como um cientista. Mas fazer o que você fez não é exagerado? Ah, não! E perceba que isso não é metade dos segredos que você sua família reservou. Eu quero humilhá-lo para demonstrar a minha superioridade e mostrar para todos o seu real passado, principalmente a Nina. Além disso, quero o que me repor direito, o seu império. Não era eu, o Crash Forte Cortes I, que seria o líder do seu exército. Você tinha um plano de criar uma linhagem de grandes líderes que se estenderia ao longo das gerações. Para uma linha fomos criados com uma habilidade inerente de liderança. A cada geração a que fosse adiante, teríamos filhos cada vez mais fortes, imponentes e leais ao seu império. Na prática, essa seria uma ideia incrível. Porém, ao longo dos anos percebi que seu reinado não se passava de uma plena atropia. Sete anos perdendo para os heróis. Que vergonha! Ser apenas um líder de seus capangas. É pequeno demais para um ser superior igual a mim. Tenho maior prospeção que você. Vou reestruturar tudo. Vou fundir o seu império com mim, então eu criarei um reino de puro sofrimento e dor. Eu poderia simplesmente te matar. Mas não farei isso. Não valeria a pena. Pois acho que ainda pode me ser útil para alguns serviços. O mundo está quebrado. Para que dominar ele assim quando se pode muito bem destruir e depois construí-lo da forma que bem entender? Meus amigos não perceberam isso. Então tive que puni-los. Mas com você vai ser diferente. Naoi. O que acha? Quer se juntar a mim?